Fala pessoal, começando mais um vídeo dessa sexta-feira e é hoje, é hoje o resultado daquele dinheiro para a gente pegar de volta Os colombianos falaram que vai ser hoje que eu vou pegar meu dinheirinho de volta, eu vou ficar com meus 3 milhões e 500 mil de volta Será que é hoje? Já estou aqui na porta, já estou com meu carrinho aqui, está meio de noite, acho que ninguém vai reparar que sou eu nesse carro Nem uso muito ele, estava lá guardadinho, mas por que não né? Deixa eu desligar o pisca-alerta aqui, que eles nem vão saber que sou eu Eles nunca me viram dentro desse carro aqui, mas eu vou buzinar aqui na porta, porque eles falaram que era para me vir aqui para a gente resolver já Cheguei aqui no local, já vai deixando seu like, já se inscreve no canal, estamos quase batendo 100k de inscritos Então se vocês querem mais essa série, mais, 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 vocês tem que se inscrever, se inscreve no canal, deixa aquele likezaço e compartilha, demorou? Compartilha, eu estou buzinando aqui, mano Aí, chegaram ali na porta Boa noite, irmão Boa noite, irmão Boa noite, irmão Vou falar com o Marechal Vambora, caralho, só acompanhado sobre os colombianos aqui Tranquilo, irmão Vou entrar lá no galpão, deixar o carro lá Caralho Tá, ô, sim, mano, olha o tanto de carro que tem aqui, tio Você tá ficando é doido, tio Vou deixar meu carrinho aqui no canto Como sempre, né Vamos conversar no lugar mais claro, porque aqui tá meio escuro Cadê o Marechal, mano? Boa noite, irmão Boa noite Boa noite Tarde, noite No Brasil é noite já, irmão Sim, sim, eu entendo Irmão, como você está, irmão? Ah, estamos bem, irmão Estamos gravando aí Não recebem nenhuma ameaça Até o momento Sim, eu entendo, irmão Como eu prometi, irmão Eu estou a dizer De um rapaz do Brasil Que é responsável pela Pela Corporação, como se diz, irmão Que fez aquilo com os deles Claro que teve Uma ajuda de Os rapazes De um rapaz da Farc, irmão Que, infelizmente, não está mais com a gente Eu não tolero traição e E descumprimento de ordens, irmão Compreendo Como vocês entendem Irmão, como eu prometi Já peguei o dinheiro Estás aqui O rapaz vinha cá para Pedir uma desculpa a vocês, irmão Mas Pode ser que o rapaz passe lá para Hablar com vocês, vocês entendem? Ah, se ele passar lá, tá tranquilo Mas tomara que ele passe e vá embora, né Dessa vez Sim, sim O rapaz não é doido de fazer uma Besteira novamente, irmão Pode crer, irmão Está dentro dessa mochila aí, irmão Estou colando dinheiro em minha bolsa, irmão Sim Está aí na mochila Ah, sim Compreendo, irmão O senhor já fez a contagem? Está tudo certinho, irmão? Sim, está tudo certinho, irmão Os três recebem Os três recebem dólar, irmão? Recebemos em qualquer dinheiro, irmão Qualquer dinheiro, irmão Na conversão dando um milhão É tranquilo, irmão Irmão, os três pegou, irmão Na mochila, irmão Passa para o senhor O senhor é muito forte, irmão De trazer a venda para cá, irmão Tem só uma dúvida Tinha que saber Quanto é que vai ficar Para as pessoas que pegam leite Para poder passar para o teu território, irmão Porque se ficar muito caro Irmão, isso a gente pode sentar e colocar todos os números no papel Depois a gente pode marcar uma reunião No general está a viajar Que no general que é bom com números Sim, sim Tranquilo, irmão Tranquilo, tranquilo É Na próxima vez a gente fala mais sobre os negócios Novamente, muitas graças aí pela Pela recuperação do meu dinheiro Eu acho que hoje já dá para fazer o pagamento, irmão Irmão, pode ficar com o pagamento, irmão Mais uma forma de desculpa Espero que isso não tenha afetado a nossa relação Não, não Nada disso, irmão Até fortaleceu mais, irmão Se eles recuperam minha grana Então agora A gente pode firmar mais acordo Muitas graças a eles aí Para recuperar minha grana Agora tem que voltar para o país Dar cuidado da minha fazenda E tentar subir mais os valores lá Porque Está difícil o negócio, irmão Os caminhões estão Tomando os negócios, irmão Sim, irmão Tem muitos caminhões passando Nas estradas da Colômbia Sim, irmão Então vamos falar, irmão Boa noite para vocês Boa sorte E muito obrigado, irmão Sim, boa noite, irmão Qualquer coisa que aconteça em la fazenda Se vocês tiverem alguma dúvida Se são os rapazes do Brasil, irmão Novamente Vocês podem falar comigo, irmão Podem mandar uma mensagem Eu não sei quem que tem o telefone aqui Vocês sabem como funciona Tranquilo, tranquilo, irmão Boa noite Boa noite Boa noite E volte ao final de semana, irmão Sim, irmão Graças Boa noite Boa noite Caralho, mano Recuperou o nosso 1 milhão Está dentro dessa bolsa aqui Caraca Deixa eu deixar a bolsa aqui Irmão Sim Para falar, irmão Para falar, irmão Essa é aquela aventadora, irmão De 12 Entenda Entenda, entenda, irmã Então, a próxima vez A gente define isso aí, irmã Dona a olhada em tu cara Tranquilo 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 Falou, rapaziada Adios 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 Por um local Valeu aí pela ajuda Eu não vou falar isso, irmão Eu vou ter que meter alguma coisa, tio Eu vou ter que meter alguma coisa Daqui a pouco esses caras vão e acham mais 1 milhão do nada aí, tá ligado? Eu vou ter que fazer alguma coisa Eu tenho que inventar, mano Eu dou uma de malandro e pego mais 1 milhão da polícia Eu acho que não, né, mano? Depois eles descobrem e eu só tô ferrado, mano Deixa isso quieto Cadê o local? Ixi, eu já passei o local para guardar Vou virar à direita aqui, calma aí Tem que guardar, tem que guardar Porque senão não tá ruim Vai lá, motoqueiro Só na frente aí, irmão Carga muito valiosa na minha mão aqui para ficar parado Depositar Depositei Que isso, calma Esse saldo não tá atualizado ainda Deixa eu ver Agora vamos ver 3.570.000 Quem é que tá mais um pouquinho milionário a mais? Aí cai Tá vendo aí? Agora sim, ó Esse colombiano ali Um cara, lógico, o cara dele deu merda, né? Fez merda E a gente conseguiu pegar o dinheiro de volta Mas os caras conseguiram Os caras ajudaram, mano Então eu acho que Aquela parada do leite a gente vai fechar Mas Antes eu tenho que ver Quanto é que os caras vai pagar, tá ligado? Vai passar para o território deles É que muita gente não entendeu Eles me ofereceram uma oferta Ah, você que é novo aqui no canal E não viu a série toda Eu não sei porque, né mano Tem 124 vídeos só nessa série Fora os outros Tem mais de 800 vídeos de roleplay aqui no canal Mas tá tranquilo Você não viu ainda todos É o seguinte Eles me ofereceram O que que eles me ofereceram? Sabe aquele ponto de venda de leite? Lá O cara pega o leite lá na minha casa Tranquilo Lá não vai mudar nada Aí depois de lá eles tem que vender Lá eles querem trocar aquilo ali, cara Em vez de vender ali pertinho da fronteira Vendendo lá no território deles Só isso E aí Eu teria Aí eu deixava de pagar esse negócio toda semana para eles É, é um sistema para a gente parar de pagar esse negócio para eles, tá ligado? Mas aí Para ficar lucrativo ainda Eu tenho que ver quanto é que esses cara vai poder pagar, mano Porque se for muito Não tem como, né velho Os cara vai deixar de fazer leite Aí vai todo mundo comprar um caminhão e vai pegar caminhão E tem aquele negócio do cara que ofereceu, mano Dá para a gente comprar bastante caminhão e alugar, velho Tipo Uma semana o cara fica com o caminhão E depois ele tem que devolver, ó Obrigado, filho Senão a seguradora vai lá e toma dele A gente tem que fazer um jeito disso E isso não é só com o carro não Eu já estava pensando em o que? Comprar carro importado Carro top E alugar pela cidade, mano Tá ligado? Tipo Sei lá A gente compra o carro E dá chave para o cara ficar uma semana com o carro Ah, eu quero ficar uma semana Paga tanto valor Tá me entendendo? Eu acho que seria top isso também, velho É um sistema maneirinho de tentar arrecadar mais dinheiro ainda O que vocês acham? Eu acho massa, velho Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um cortezinho aqui E daqui a pouco eu volto Provavelmente já vai estar sol Porque, né Vai ser no outro dia que eu vou voltar aqui Para poder terminar a gravação, entendeu? Porque esse vídeo não está pequeno Voltando, voltando aqui Se liga, eu estou aqui no meio da moita aqui, tá ligado? Tem dois caras bem ali, mano Só que eu não sei quem é, tá ligado? E aí eu vou meter o carão ali Isso é louco E eu estou desarmado, ó Eu perdi lá naquela parada lá Eu até esqueci de comprar outra A gente vai comprar uma outra hoje, velho Que a gente já está com o nosso dinheiro no banco ali A gente vai lá comprar outra É 36 bala Deixa eu checar quem está ali, mano Eu estou de capacete mesmo Eu estou blindado na cabeça, velho Vamos ver quem é que está aqui Tranquilamente Cadê, cadê? Eu vou chegar na moita assim, tá ligado? Agachadinho para ninguém ver Ninguém vai ver que eu estou chegando Tranquilamente esse carro aqui O que é que foi aí, mano? Ae, ae A porra, patrão Que isso, cara E aí, vai ser outro bom? Tu quase me mata do coração, velho Eu com esse terninho branco aqui Quase que fica manchado, cara A gente ainda estava longe Eu escutei um carro batendo, pô Eu nem de carro eu vim, porra Eu estava fazendo os cálculos da semana Nem de carro eu vim a pé, velho E esse capacete aí, patrão? É que eu perdi minha E tá, porra Do nada aqui, velho Mas é que eu estou vendo que tem um carro aqui atrás de mim Caralho, nem vi esse carro chegando, velho Boa noite Boa noite, boa noite Boa noite É... Vi... Denúncia aqui Teve denúncia aqui de briga aqui na fazenda Fazer aqui para dar uma olhadinha Vocês estão bem? A gente está bem Vocês estavam brigando aí, vocês dois? Aconteceu alguma coisa aí? Não, não A gente estava forçando aqui Ah, sim Como é que aparece uma denúncia A gente recebe... Recebe o nosso cupom Denúncia de briga Deve ser algum daqueles caras ali em cima aí, ó Segurança ali, né? É, escutei uns carros batendo, velho Aquele lá parece ser demitido lá, patrão Esse aqui? Esse pai de santo aqui? Não, não Aquele lá de cima, lá de azul, ó Ah, cabelinho lá Ah tá, é outro Então... Então o pai de santo é outro Ah tá Isso aqui tá parecendo mais com... Aquele pai de santo lá, pô Falei, falei Você estava fazendo o que aí? Posso passar com a caneta aí, patrão Ah, tranquilo Estava fazendo... Sim Tem que... Depois eu posso conversar com o senhor aí, ô seu apanhão? Depende do que? Acho que é o seu apanhão, né? Não dá pra ver, tá com o chapéu, hein? Então eu quero conversar sobre um negócio aí com o senhor, entendeu? Só falar, pode falar aí, pô Tá vendo? Então, é o seguinte, meu senhor Esse daí, entendeu? Me conhece aí Pelo menos eu já ouvi falar dele, entendeu? Eu sou policial Temos várias viaturas lá na... Na... Na corporação, entendeu? E tipo, tem muito barbeiro lá na corporação, entendeu? Entendi E a família de vez em quando também precisa de um... De um mecânico O senhor já arrumou minha moto, entendeu? Já tunou ela E tem um carro lá atrás Já arrumou os carros motos Deixa que eu já vou ver, senhor Aí eu quero saber pro senhor Se o senhor aceitaria ser contratado como mecânico, entendeu? Sempre que o senhor estivesse na cidade Se eu poderia ir lá, entendeu? Ou... Como é que é o negócio? Eu? Contratado como mecânico? Não entendi É, senhor, entendeu? Tipo, eu te contratava Te passava um dinheiro E sempre que eu precisava de mecânico O senhor vai, entendeu? Mas todo dia que o senhor... Não, mas aí não... Aqui não é assim, não Eu já sou dano de oficina aqui, é Você que tem que trazer o carro Então, mas aí é complicado Se o carro parar no meio do caminho, entendeu? É só você ligar pro mecânico Aí eu vou te passar um dinheiro Por cima disso Vou te passar um dinheiro E além do dinheiro Todo dia o senhor vai tá ganhando salário, entendeu? Ué, mas aí... Como assim, mano? Não entendi nada Essa aí agora sua, mano É tipo um reboque, entendeu? Entendi 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 onde você quer chegar, mano Mas... É só você ligar pro oficina aqui, mano A gente tem oficina aqui pra isso Então... É que aí se o senhor aceitar É que às vezes é complicado, entendeu? Do vir aqui É muito trabalho, entendeu? Entendi 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 o seu ponto aí Ah, que não vamos... Aí se o senhor também não quiser ir O senhor chama um segurão... Segura assinar um mecânico seu, entendeu? Alguém que serve... Cara, só você vir aí no dia que tiver o gordão aí Que ele é mecânico Fala pra ele essa parada aí, mano Que pra mim não... Pra mim não dá agora, não Será que ele aceita então? Ser contratado? Tá, tá bom Tinha que fazer isso mesmo Não, aqui eu mandei dinheiro pra pessoa errada Eu te passaria uns... Mas tá bom, tá bom Pra pessoa certa e errada ao mesmo tempo Passaria uns 500 mil, entendeu? Pra ser contratado Mas já que o senhor não... Não quer aceitar, eu não vou insistir, entendeu? Não, mas aí que tá 500 mil a gente conversa Quero saber o que o senhor tá querendo Então, tipo um reboque, entendeu? Porque as vezes Os pessoal bate o carro, entendeu? E não consegue sair do local Porque ele já tá quebrado Aí até trazer aqui Teria que chamar um mecânico Pra rebocar até aqui, entendeu? Entendi Esse que é o... Aí que que você tá querendo? Aí eu queria... Então Eu queria tá contratando alguém Pra trazer o meu carro até aqui E arrumar, entendeu? Ou conseguir arrumar lá mesmo O mecânico de qualidade, entendeu? Você tá querendo dar dinheiro? Eu vou pegar... Você chama aqueles mecânicos lá pelo seu celular Tá ligado? Que tipo... Ele só vai lá e solda Entendi Não, entendi, entendi Só você tá querendo um mecânico particular, tá ligado? Chamou, tem que tá lá Entendi, entendi Ué, a gente pode fazer isso aí, mano Aí além do dinheiro Além do dinheiro que eu passaria de primeira pra você Se ganhar um salário, entendeu? Ah, pra mim tá tranquilo, irmão Eu aceito Tá tranquilo? Tá tranquilo Aceito? Aceito sim, mano Beleza Tá, e vamos fazer o seguinte O que você acha de cada dia que você tá ganhando 7 mil? Pô, a mim tá tranquilo, irmão O dinheiro de entrada, uns 500 mil É um salário muito bom Salário bom Salário bom? Então vamos fechar? Vamos fechar, irmão Tranquilo Prazer aí, seu Tonho Meu nome é Vinícius, entendeu? Tranquilo, Vinícius Vou tá te passando dinheiro que eu tenho seu número aqui Tranquilo, tranquilo Só passar aí Aqui, ó 79,121, não sei, né? Exatamente Entendi nada, mas acho que é aquilo ali que falou Tá querendo dar 500 mil pra ter um mecânico particular, tá bom, né mano? Aceita pelo PayPal? Cara, aceito, mano Aceito sim PayPal, PicPay, Paypool, PayPal Qualquer pau, mano Quer dizer, qualquer pagamento Qualquer pagamento Qualquer pagamento Perdi Tranquilo Aí, patrão Peguei engraçadinho que tava buzinando aí Eu nem ouvi buzina Você chegou? Chegou, chegou aqui, mano Caralho, quatro minutos Aí, tudo certinho, então Certo Aí amanhã Pode abaixar a mão, mano Pode passar os sete mil Aí caso eu não consiga estar no mesmo dia que o senhor aí Eu já Não, você pode acumular, tá ligado? Você pode esperar, tipo, uma semana E vir para ver pagamento Aí eu Faço pagamento, tá ligado? É, pode ser também Tranquilo Aí sempre você quiser precisar de um mecânico Só ligar pro meu número, tranquilo? Que eu vou lá no local Beleza Obrigadão, então Valeu, irmão É demais, véi Tá ligado Só que agora não vou conseguir estar consertando o seu Jaguar, não De boa? Ok, ok Tranquilo, então, irmão Boa sorte pra você aí Boa noite Valeu, valeu, hein Boa noite Boa noite Porque já é 20 horas e 56 de terça-feira no jogo, né? Não aqui na vida real Cara, o cara me deu 500 mil Pra ter um mecânico particular Você acha que eu vou deixar essa passar? A gente tá com 4 milhões e 100 mil, véi Já dá pra pegar aquele L, hein Aquele L de 4 milhões Fácil, fácil Fácil Mas Falaram que não é pra pegar E outra Aquele outro carro Aventador Como foi pra vocês lá É... Aventador? Não, foi o outro Ah, cara Quem tá querendo me vender um carro Era... Quem tava querendo me vender um carro Era o colombiano, né? Tá querendo me vender um Aventador, se eu não me engano Não sei se era aquele carro de 7 milhões Que tá querendo vender por 3 ou 4, sei lá Tem que ver, véi Tem que ver Acho que ele tem um carro top lá Aquele carro sinistro Que eu testei aquele dia De 7 milhões Putz, agora que eu reparei, mano Mandei o cara embora Cadê o índio, véi? Queria uma carona, mano Tem um carro parado ali? Tem um carro parado ali, véi Acho que é esse carro aqui Calma, deixa eu ver Tu passou o tumor hoje de manhã Tudo tranquilo aí, ou índio? Ah, tudo de manhã aí, né, mano Tudo tranquilo aí? Índio, patrão Não conseguiu perder o número não Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo 3313-2922 Ele que é o dono da fazenda, né? É, ele é o dono, é o dono Deixa eu ver aqui Aí, meu parceiro Tá tudo tranquilo ali Chegou É custo o RG por gentilezinho, mano Botar no sistema lá Opa, seu Toy, eu posso trocar ideia com o senhor aqui? Pode falar aí, irmão Deixa eu ver Vamos ali no particular ex Pode falar aqui, mano Que tem segredo não Rapaz, aqui é um bagulho muito sério, mano Soltando o bigode É sério? Sério? Sério do que ponto? Que ponto que é sério? Ah, mano, é sério Tem um bagulho sério Quem morreu, quem morreu Tem um bagulho sério Tem um bagulho sério Tem um bagulho sério, mano Tem um bagulho sério, mano Tem um bagulho sério, mano Não, osso, né, mano O cara já tá liberado, hein? Esse, hein? Tá, tá Esse aqui tá, tá Acabei de botar no susto Tá liberado Posso lá pôr o leite lá? Tu, tu, tu consegue ver com o seu RG, mano? Só pra verificar certinho Esse cara tá querendo RG tá aqui, mano Pode ficar atrás aí Passei, tô eu Posso colocar uma palavrinha pro senhor? Se você me conhece, eu sou Eu sou meio que do movimento agora E eu quero mais pra falar pra você Qualquer coisa que tiver problema aí com alguma coisa É só chamar a noite Movimento? Movimento, mano Ô, rapaz Ó, meu cabelo Tá vendo a cor dele, não? Ah, tranquilo, mano Meu cabelo também Tá vendo a cor dele, não? Ah, lindo esse cabelo aí, mano Maravilhoso, hein? Pode crer Mas eu não tenho um negócio com movimento, não, mano É só mexe com o leite aqui, mano Sim, sim, mano Eu tô falando assim com o meu cabelo Qualquer problema que você tiver, se quiser Falar com o meu cabelo Vamos trabalhar, caralho Deixa o Tonhão aí, porra Tranquilo, tranquilo Qualquer coisa aí Te dou um toque, então Você sabe onde me encontrar lá? Ah, deve ser Sei lá, mano Com esse cabelo aí Não sei onde te encontrar não, irmão Eu moro Eu moro lá no Ah, no campinho Pode crer, pode crer e tal Valeu, então Tranquilo Qualquer coisa, dá um toque Mas Deus, caralho 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 Puta que pariu Pegue essa porra logo, caralho Desculpa, chefe Desculpa Puta que pariu Cada um que aparece, mano Tudo certinho, patrão Tá certo, acerto Bora lá Ô índio Dá uma carolinha índio Índio Que índio, mano Por que eu tô te chamando de índio, porra Que índio? Que isso, patrão Tá me confundindo, porra É porque eu mandei dinheiro pra ele sem querer, velho Que ela vai mandar pra você Mas já tá bom Já paguei ele também Não Não Tranquilo, porra Que aí pra onde, patrão? Vamos ali na garagem ali Que eu tenho que comprar uma pistola nova Que os caras pegaram a minha, né? Pô, pegaram a tua pistola? Nossa, não é problema Que me sequestraram, porra Papião Esse pai eu tinha uma pato de graça, velho Dá nada, dá nada Eu compro ele Aquele cara lá me contratou pra ser mecânico particular dele Sou amigo, né? Nossa, ideia mesmo? Sou amigo Sou amigo, ele foi com esse Te conheço? É Conheço É meio louco das ideias Ah, tá tranquilo Que é um mecânico particular, né? Ih, esse de Hornet aí, ó Suspeito, hein Não era ele não? Sou amigo? Ele também tava com a moto daquela? Acho que não Na cidade então não tem Hornet, né, patrão Ah, sei, entendi Parece que tava a mesma roupa Dá uma aceleradinha aqui Se segura aí, pô Tranquilo, vai lá Que matou a multa pra você, né? Eu, tio Aquele último cara ali falou que Se eu tiver algum problema pra chamar ele Ela falou ali, você é o que, irmão? Ah, tá vendo meu cabelo, não? E olha o zonco Ué Olha ali, olha ali Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Você vai atrás ou sim? Não vai não, é favela aqui Deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto Vambora, vambora Vambora, demon Mentira Caiu do servidor, o demônio Caiu do servidor Puta que pariu Logo aqui, mano? Você cai, porra Na frente da favela, mano Depois tu dá seu carro de volta Pô, fiquei esperando a maior cota aqui, mano O cara não voltou Eu vou levar o carro dele lá pra frente, velho Chamei a polícia Mas o policial também não veio Então deixa quieto, velho Consegue vir me buscar no local que eu te mandei? Meu Deus Ele tava ali, mano Ué Cadê? Deixa eu ver se eu consigo agachar ele aqui pra trás Aí, pô Não, pode ir, pode ir, pode ir Vim mal da saúde, sabe? Ué Aquele cara ali, ele saiu vazado, velho Chamei a polícia, mas a polícia não veio Pode falar Pode falar Pode falar Ah, beleza Vai fechando mesmo, se ele dá certo Não Esse cara na frente tem sorte que eu já tô tranquilo Se não eu já decifrava os pneus dele Nossa, quase que ele bate aí Tranquilo Ô, patrão, tu precisa do gordão na fazenda agora? Pra... Não, não Tranquilo, pô É Era um cara que tava querendo mexer em Jaguar lá Precisa de um motorista particular, tô à sua disposição aí, patrão Tranquilo Tranquilo Só chamar na mão, no aplicativo da... É o... Esse é... Esse é o gordinho mais atlético do Brasil, mano Você tinha que ver ele andando de bike Chegou a ver? Chegou a ver ele andando de bike, ô... Thiago Não... É... Talvez sim, talvez não Não, esse aí, foda É brincadeira, mano Eu já... Já vi andando de bike uma vez, pô Cara, deu quatro mortal, véi Não sei... Quatro mortal, mano Tá... Carai Sério mesmo ou não? Uma bicicleta, véi Porra, naquela rampinha ali, véi Tá, porra É isso aí, gordinho Bicho, é assim mesmo E o quadro aguentou? O quadro aguentou? Ah, não deu problema não, mano É isso aí A salda tava boa de certo, pô Tinha um cara querendo mexer no Jaguar dele lá Lá na coisa lá Só que eu acho que ele não tá por aí, não É, acho que é isso agora, gordinho Vou chegar lá, então Acho que ele não tá lá, não Acho que ele não tá lá, não Que isso, cara Vai com calma aí, pô Os caras saem quebrando tudo É, eu vou lá de qualquer jeito Tenho que mexer um pouco no meu carro lá Tranquilo, tranquilo Falou Vou pegar 10 pila só Mas... Mas... Eles vão ver pela numeração que tá errada, né mano? Então deixa eu pegar logo o 50 aqui e acabou, tio Peguei 55 porque tem que comprar balitas, né? É 36 balas só o máximo, então tá tranquilo Mais do que isso Eles pegam a sua arma e pode até te prender, mano Então tá tranquilo O index Deixa eu ali comprar a criancita E já vai decidindo aí O que a gente vai fazer com esse dinheiro, hein? Tá 4 e pouco, hein? Guardar Pra tentar pegar aquele de 7 milhões Que que vocês acham? Comprar o carro mesmo Comprar o carro do colombiano Que ele ofereceu pra vender, né? Agorinha Cês viram aí Então tá tranquilo, mano A gente tá aí na expectativa da espera Quem espera Às vezes Espera Cadê? Corpo a corpo Ou pistola Pistola Carai Pô, tem umas pistolas Melhor aqui, mano Caramba Mas vai ser essa aqui Cinquentinha Doze bala Eu acho que ela já vem com doze Então vou comprar só isso aqui De bala Ou não Ah, vou comprar mais um pouco Porque qualquer coisa eu troco Eu jogo fora Pente estendido Eu não tenho dinheiro Ah, tem dinheiro na mão Pente estendido Lanterna Ó, vou colocar uma lanterna nela Que aí a gente consegue ver de noite Que é o pessoal, né? Vou botar a lanterna Silenciador Será, mano? Cara, é seis pau Silenciador, hein, velho Tinta verde Nossa, é caro demais, cara Olha só Pistolinha rosa Se tivesse uma verdinha top Eu pegava, mano Eu pegava Se tivesse uma verdinha Mas não tem Cadê? Aí, ó Não, mas essa verde aqui É brincadeira Não é verde isso aqui, velho Tá de brincadeira Essa douradinha Que zão, velho Essa é de patrão, hein, mano Com silenciador, velho Acho que eu vou pegar, hein Com silenciador e tudo, mano Vou botar um silenciador Ah, ele usa o dinheiro do banco Então tá tranquilo E botar um ouro, velho Ah, aqui é patrão, mano Calma aí, né, velho Mais algum equipamento? Pente estendido? Bota um pente estendido Acabou, mano Camuflagem o quê, tio? Tá bom demais isso aqui Ninguém nunca pagou tanto por uma pistola, irmão Caralho 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 Cedido com a porra na pistolinha, mano Olha essa pistola, velho Ó Cadê? Tem como olhar pra frente, não? Não dá pra ver muito Deixa eu ver Como é que liga a lanterninha? Como é que liga a lanterna? Não, não, não Já não, animal Eu posso sujar a loja daqui Sai, 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 sai Que pariu, velho Eu não sei como é que liga A lanterna da pistola Quem sabe aí? Deixa nos comentários Eu não faço ideia, velho Eu não faço ideia, velho Ah, calma, calma Deixa eu ver quantas balas 36, certinho 20, 16, 36 Tranquilo então, guys Vou comprar uma nossa pistolinha aqui, baratinha Tá ligado? Baratinha um caramba, olha ali Olha lá na mão como é que fica, ó Douradinha, silenciador, estendido Agora sim, de longe Ninguém, opa, eu vou guardar a arma De longe ninguém tenta não, tio Porque eu vou pegar de longe Só de silenciador, o cara nem vai saber de onde que vem, mano Agora sim, então Eu vou terminar com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa sexta-feirinha aí Ganhamos 500, mano A gente tá com 4.033.000 4.033.000 ainda Tá tranquilaço, tá safe do safe Tranquilidade Então na próxima semana a gente vai resolver a parada do leite também Pra mudar o local de venda Do leite Lá pra Colômbia E tem mais algumas outras coisas aí, tranquilo? Então deixa o like, compartilha Tem um prefeito lá que a gente vai ter que apoiar também Pra poder botar um murão em volta da fazenda Então valeu, falou e fui You are a shadow to my life Did you feel Another star You fade away Afraid I'll lay my side of sight When I see you I love Where are you now? Where are you now? E aí You are a fã